Na porta de um bordel de luxo Um boné com uma foto sua Viu que não queria ver Quando virei a rua A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua roupa Um abraço que não fosse o meu Abraçando o seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você Via tudo do carro de trás Eu perdi a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você Era a garota do bordel Lilás A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço que não fosse o meu Abraçando o seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você Via tudo do carro de trás Eu perdi a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você Era a garota do bordel Lilás Música 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 Eu bebi demais ou pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu bebi demais, supirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim É, pode ir Melhor viver só do que viver de aparência Só deixe a minha caixinha de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando lenha nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só Do que viver de aparência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa Fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só Do que viver de aparência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequela Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Não era a sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Eu 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 sou eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Eu sinto seu perfume em cada fã Meu coração diz sim, eu digo não Eu fico nessa briga de esquecer ou te fazer uma ligação Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Lembra quantas vezes eu sequei os seus cabelos Borrei suas unhas quando criticava o meu café Você adorava né Mas pra mim nosso fim ficou subentendido É que você sumiu me deixando seu melhor vestido O que é que foi isso? O que é que foi isso? Assim você me maltratar Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Eu sinto seu perfume em cada fã Meu coração diz sim, eu digo não Eu fico nessa briga de esquecer ou te fazer uma ligação Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas que ainda maltratam Você falou pra uma amiga há algum tempo atrás Falou que meu amor te sufocou demais Que já não tava nem aí pro nosso compromisso Jogou fora no lixo Jogou fora no lixo e não olhou pra trás Mas sua amiga, sua amiga, ela percebeu Ela não pôde evitar e viu nos olhos meus Tanta tristeza Foi nesse instante ali que você me perdeu Depois daquela amarga hora Depois daquela amarga hora E eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou Na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com a mão E saiu perdendo Depois daquela amarga hora Que eu calado fui embora Ela pegou meu coração Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou Na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com a mão Saiu perdendo Você jogou com a mão Saiu perdendo Olha o nosso sofá Na caixa de entulho Acaso que a gente morou Você jogou com a mão Você já mudou tudo Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração original A chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembrar Que te lembra Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizendo aí Eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me Rackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber E dói falar em beber E dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Meu coração clonou meu chip Rackearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me 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 O governo federal decidiu prorrogar por mais 30 dias a quarentena no Brasil Entre as medidas mais duras está a proibição de voos pelo país e o encerramento do fluxo em estradas. O meu corpo tá dando sinais, a abstinência de você causando agonia, quando suado, lenço, molhado, sonho e fantasia. Quem diria que eu queria me afastar de você, notícias da TV, quando o mundo se recupera, já tô imaginando a gente no quarto, soando no ar. Quando essa fase passa, eu te prometo, serão no mínimo quarenta e cinco dias de amor. Quando essa fase passa, o meu desejo é passar no dia vinte e cinco horas fazendo amor. A abstinência de você causando agonia, quando suado, lenço, molhado, sonho e fantasia. Quem diria que eu queria me afastar de você, notícias da TV, quando o mundo se recupera, já tô imaginando a gente no quarto, soando no ar. Quando essa fase passa, eu te prometo, serão no mínimo quarenta e cinco dias de amor. Quando essa fase passa, o meu desejo é passar no dia vinte e cinco horas fazendo amor. Quando essa fase passa, o meu desejo é passar no dia vinte e cinco horas fazendo amor. É passar no dia vinte e cinco horas fazendo amor. Ela tem vinte anos, cedo desiludiu, e trabalha na espina da minha rua. De top shortinho, ela vem de carinho, pra uns caras que ela nunca nem viu. Tudo por causa de um mala, se vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, por que importa? Legenda Adriana Zanotto